Oi pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sério sobre verdades, transparência, principalmente no mercado de trabalho com cães. Por isso que eu pus o nome desse vídeo como uma frase muito bacana do professor Jordan Peterson, que é onde ele disse quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Eu acho que isso, essa frase, cabe muito bem no universo de trabalho com cães, de comportamento canino e por aí vai. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto, principalmente pensando no futuro, né, da nossa sociedade com cães. Eu tenho visto, eu tive uma conversa recentemente com um amigo meu sobre outro assunto que não tem nada a ver com cachorro, mas eu estava falando justamente sobre isso. O grande mal da humanidade hoje é a enorme necessidade de aceitação das pessoas e isso é uma linha muito fina entre as pessoas se perderem no lado ético da coisa, né. A gente vê bastante isso no universo dos adestradores, dos profissionais que trabalham com cães, com medo. E existe esse mesmo medo, principalmente no lado das pessoas, né. Quando eu falo de aceitação, quando a gente fala do mercado pet, dos cachorros, né. Pra muita gente o cachorro é uma salvação emocional, vamos dizer assim. As pessoas pegam o cachorro, muita gente que tem cachorro são pessoas sozinhas, ou são casais sem filhos, ou às vezes são pessoas que buscam no cachorro alguma solução pra algum problema que elas têm. Então, de cara, o início da relação com o cachorro acaba já não sendo o ideal. Ou seja, não entra nessa relação com a postura certa que seria você é a pessoa que vai definir como esse convívio vai funcionar. Considerando que você está trazendo um animal pro seu convívio, não outra pessoa, né. E a gente acaba colocando no animal essa responsabilidade de trazer pra gente todo esse conforto, essa aceitação. E quando eu falo de aceitação é... Todo mundo já... Muita gente que tem cachorro já passou por isso. Às vezes você não tem um cachorro, você não conhece ninguém na sua vizinhança, de repente você tem um cachorro, você começa a sair com o cachorro, as pessoas começam a falar com você, você começa a ter a sensação que você tem amigos. E é muito engraçado porque as pessoas, esse universo das pessoas que tem cachorro, e eu falei sobre isso num outro vídeo longo que eu fiz, falando sobre existe a diferença da maioria, que é o mercado pet comercial e o mercado pet de serviço. Você vai encontrar com muitas pessoas nesse mercado pet comercial. E essas pessoas não necessariamente te aceitam como você imagina. Muitas dessas pessoas têm... Elas vão apresentar uma série de limitações pra você fazer parte desse grupo grande, florido, bonitinho, colorido, legal, que as pessoas gostam de vender. Que são esses encontros pra cães, encontros de raça, festas de carnaval, festas de fantasia, assim vai. Qual que é essa limitação? Essas pessoas também querem que você tenha essa mesma relação fragilizada com o cachorro, que elas têm com os cachorros delas, elas querem que você tenha com o seu cachorro. Então, como que as coisas começam a estremecer, né? Quando você começa a falar de uma relação mais firme, mais forte, de correção, de equipamento de treinamento, de regras, de limites, de restrições e assim vai. Mas eu acho que o que piora, o que agrava mais essa situação que a gente vive hoje é justamente a postura dos profissionais. E eu entendo porque que muitos profissionais caem nessa malha, tá? Uma boa parte, eu diria que mais de 90% dos profissionais, e eu tô sendo humilde nesse número, tá? Poderia ser maior. Mas a maioria dos profissionais que trabalham com cães no Brasil hoje são pessoas que não falam abertamente sobre correções, não falam abertamente sobre como funciona o processo de modelagem comportamental. Como é que você, como é que você domestica um cachorro? Porque isso nada mais é do que domesticação. Quando você traz um animal pra sua vida, um animal doméstico, é um animal domesticado. O que que é domesticação? É você ensinar esse cachorro a se comportar dentro do seu mundo, é você tirar uma parte mais primitiva desse animal, você tirar essas camadas e fazer com que esse animal se adapte na sua vida doméstica. Isso é domesticação, tá, gente? Hoje em dia o que tá acontecendo é uma situação invertida. Os animais tão domesticando as pessoas. Ao invés das pessoas domesticarem os animais. A gente partiu do princípio que os animais têm que ter toda essa liberdade, que toda e qualquer coisa que você faz com um animal é motivo de, ah, tadinho. E você tem animais que tão progredindo pra serem cada vez piores. E a gente sabe o que acontece com esses animais no final. Esses animais sombrem, desaparecem da vida das pessoas e ninguém vai te dizer porquê. Ou eles são autonoseados cedo por problemas comportamentais, ou eles simplesmente são abandonados, ou são dados pra pessoas mais simples, da empregada, pro motorista de táxi, pra, sei lá, pro faxineiro do seu prédio. E não que essas pessoas não sejam pessoas bacanas, mas é uma forma que essas pessoas têm de sumir com esse problema. E muitas dessas pessoas não têm grana, não têm condição, não têm tempo, não têm como investir na educação desse animal. E esses animais acabam parando aí na rua, como a gente vê vários assim, né? Mas eu quero focar um pouco hoje na questão dos profissionais também, tá? Que trabalham com cães. Cara, é muito complicado a gente progredir no universo do adestramento quando as pessoas que estão na linha de frente não falam nada. E, é como eu falei, o grupo é grande de profissionais que trabalham com cães no Brasil, é grande. E a gente, infelizmente, não vê essas pessoas se expondo, não vê essas pessoas falando, pelo mesmo medo de não ser aceito, ou medo de perder a profissão, ou medo de não ter cliente suficiente, se assim vai. Eu falo muito sobre isso aqui no canal, eu toco bastante nesse assunto aqui, porque eu queria muito que as pessoas abrissem a cabeça delas. Vocês, profissionais hoje, adestradores, profissionais de comportamento clínico, que não estão falando a verdade, que tem que ser dita, porque vocês estão com medo de não terem clientes. Vocês estão sendo domesticados por uma cultura que vai amanhã destruir os cachorros. Ao invés de vocês serem a referência desse mercado, vocês se tornaram nada mais do que ferramentas de um grupo específico de pessoas que determinou como vocês têm que trabalhar. Vocês agora são obrigados a produzir excelentes resultados com cachorros sem usar praticamente nada. Vocês têm que usar coleira peitoral, vocês não podem forçar o cachorro a fazer nada, vocês não podem induzir o cachorro a fazer nada, vocês não podem limitar o espaço do cachorro, vocês não podem corrigir o cachorro e vocês não podem limitar nenhum tipo de liberdade para o cachorro, o cachorro tem que fazer o que ele quer. Só que você tem que produzir um resultado bacana. Sabe o que eu acho curioso dessa parte? É assim, todos os profissionais que trabalham nessa área, que se omitiram, que optaram por se calar e não falar a verdade, eventualmente caem justamente nesse caminho. Eles são obrigados a trabalharem de acordo com o que essas pessoas querem, os resultados não surgem e o medo que ele tinha lá atrás de alguém falar mal dele vai acontecer lá na frente de qualquer jeito, porque ele já sabe que ele não vai conseguir materializar esses resultados. E aí vira uma briga entre a classe de adestradores e a classe dos donos de cachorro. Então são os adestradores sempre jogando a culpa nos donos de cachorro, quando na verdade, você como profissional, quando você entra na vida de uma família e a família te contrata, você tem que dizer o que vai acontecer ali. Você é um especialista, não é uma família. Se você se omite, você a partir daí está dentro de um contrato de mentira, porque a pessoa vai conduzir o processo por você e não vai ter resultado. A mesma coisa, eu preciso emagrecer cinco quilos, eu vou no nutricionista, só que eu vou dizer para o nutricionista como ele vai fazer minha dieta, não ele vai dizer para mim. Então eu vou colocar na minha dieta que eu quero comer McDonald's, que eu quero comer muffin todo dia de noite, eu quero comer duas barras de chocolate, que eu quero só tomar refrigerante e não quero fazer exercícios, mas eu quero perder cinco quilos em um mês. Se o nutricionista não falar nada para mim e topar, no final de um mês não só vou ter engordado mais cinco quilos, como eu vou sair falando mal do nutricionista. Quando, na verdade, ele deveria ter dito para mim, na primeira consulta, o que é que eu tenho que fazer? Aí, o que a gente vive no mercado hoje é o profissional que está no lugar desse nutricionista, não fala nada porque ele tem medo de perder o meu dinheiro. Isso é muito triste, cara. É muito triste a gente viver a situação que a gente está vivendo hoje. Eu acho tão importante, vocês que são donos de cachorros, vocês que têm o cachorro dentro da casa de vocês, por favor, voltem um pouco mais para a realidade, tá? Eu sei que é difícil para muitos de vocês encarar coisas simples, como pedir para as pessoas respeitarem o espaço de vocês com seus cães na rua. Eu vejo vários clientes meus com essa mesma dificuldade. Eu falo, não deixe as pessoas interagirem com o seu cachorro na rua. A pessoa fica sem graça. Eu sei que muitos de vocês ficam sem graça de ter dois ou três amigos que vão no parcão e chamam você e você fica sem graça de não ir. Ou alguém vem na sua casa e mexe com o seu cachorro e você fica sem graça de dizer não. Cara, todas as vezes que você se omite ou quando você tem alguma opinião formada ou você tem algo a dizer, você não faz nada disso. Você está mentindo para você mesmo. Você está assumindo uma postura de omissão. Isso tem um preço, não só para você, nesse caso em particular, para o cachorro. Para vocês que são profissionais, quando vocês veem um caso, vão atender um cliente, vocês sabem o que vai funcionar. Não oferecer a solução é uma mentira. Mais do que isso, divulgar o seu trabalho não mostrando o que realmente envolve o seu trabalho também é uma mentira. Eu acho que é até pior quando você tem profissionais que usam os equipamentos de treinamento certos, que acreditam nas mesmas coisas, que sabem o que funciona. Quando esses profissionais se vendem como só adestramento positivo, cara, isso é pior ainda. É pior ainda. Você está enganando as pessoas. Você está querendo criar, apelar para uma audiência que não é sua. Você está querendo chamar pessoas de outros nichos, para quando você chegar lá na casa delas e falar, então, sabe tudo aquilo ali que você viu no meu Instagram? Então, mas não é bem assim. Cara, vamos começar a falar a verdade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente virar essa página, porque infelizmente hoje a gente está vivendo num mundo assolado pelo medo. As pessoas têm medo de dar sua própria opinião sobre qualquer coisa. As pessoas têm medo de comer carne, porque agora a moda é ser vegano. As pessoas têm medo de assumir quem elas são, porque ai, se ninguém me aceitar, ou então, ai, se eu falar isso, ou têm medo de criticar coisas que elas não são a favor, porque ai, todo mundo vai vir para cima de mim. Quanto mais vocês se calam, menos direitos vocês têm, tá? Eu vou botar isso na esfera bem pequenininha para vocês entenderem. Quem tem cachorro no dia a dia do seu cachorro, a coisa mais simples que eu digo para todos os clientes fazerem. Eu tenho duas coisas que eu falo para todo mundo fazer. Caminhada com o seu cão entre você e o seu cachorro. Não é para o seu cachorro sair conhecendo todas as pessoas na rua, não é para ele fazer amizade com todos os cães do bairro, nem para ele sair dizendo oi para todo mundo que tem no seu bairro. É simples, tá? Valorize essa relação entre você e o seu cachorro. Crie esse vínculo com ele. Faça você, faça com que isso seja importante para vocês dois. Naquele momento, a pessoa mais importante para o seu cachorro é você. Por quê? Porque é de você que ele precisa. É você que pode advogar por ele. É você que pode zelar pelo espaço dele. É você que vai dizer para ele se ele está fazendo alguma coisa certa ou errada. Não as outras pessoas. Dizer, deixar que as pessoas mexam com o seu cachorro na rua enquanto você está caminhando, ou permitir esses encontros, só prejudica o seu cachorro. Por que você vai fazer isso? Por que você vai deixar o seu cachorro ter cinco minutos de agitação para destruir tudo o que você construiu na sua caminhada, só porque você quer fazer aquela pessoa do seu bairro feliz? Por quê? Vamos parar com essa necessidade extrema de ser aceito o tempo todo. Eu sei que nós somos seres de grupo, como cães são seres de grupo também, tá? Mas a gente precisa ter um pouco mais da cabeça no lugar. Porque a gente, como sociedade, a gente está se perdendo. E nesse jogo de trabalho com cães, os cães estão perdendo. As pessoas que têm medo de falar sobre equipamento de treinamento, como colher eletrônica, frontcaller, caixa de transporte e assim vai, quando você deixa de falar sobre isso, essas alternativas desaparecem do seu arsenal de trabalho, tá? Não só elas desaparecem do seu arsenal de trabalho, mas elas desaparecem do arsenal de possibilidade para o seu cliente. Essa pessoa que está desesperada, ela pode até te contratar. E se você chegar lá e não materializar, as pessoas não vão ficar pagando para você dois, três anos de adestramento sem resultado, tá? Não vão. A pessoa, quando não tem essa grana, ela vai desistir do cachorro. Você vai pôr o dinheiro no bolso, esse cachorro vai para onde? Vamos pensar no que realmente envolve esse trabalho com cães e outra. Você está perdendo a oportunidade de instruir uma pessoa que vai entender melhor como lidar com o cachorro dela. O fato das pessoas não publicarem vídeos, não falarem abertamente sobre isso, é um câncer no universo de adestramento. Sinceramente falando, só tende a criar uma metástase disso aí. Está ficando cada vez maior. Pessoas que têm nome no mercado, pessoas que infelizmente trocam o propósito do seu trabalho por serem famosos, por aparecerem na televisão, ou por atender fulano no ciclano que é famoso. Não importa nada disso, cara. Você está se vendendo, está prostituindo a sua profissão para ganhar aquele dinheiro sem pensar nas consequências. É difícil ganhar dinheiro? Claro que é, eu entendo que é. Principalmente hoje em dia no Brasil não é fácil para ninguém, mas existem outras formas de você ganhar dinheiro. Arruma outro trabalho, faz adestramento em paralelo, faz bico, faz trabalho de freelancer. Tem várias oportunidades que você pode pegar para ganhar dinheiro a mais. E outra, você pode até reduzir o seu grupo de pessoas que você vai atender. Mas essas pessoas vão ser seus clientes. Essas pessoas vão te indicar para outras pessoas. Os vídeos são uma coisa incrível de você fazer. Quantas pessoas vão te procurar porque você falou uma coisa que ninguém mais falou? Porque você mostrou uma possibilidade que nenhum outro adestrador mostrou? Cara, eu vejo, já fiz parte de vários grupos de Facebook, de WhatsApp, de adestrador. É sempre a mesma conversa. Vocês estão sempre girando em círculo. Vocês estão sempre frustrados, vocês estão sempre chateados, vocês estão sempre falando o que as pessoas não fazem, que o cliente é isso, que é aquilo. É isso que acontece hoje na categoria de vocês. Mas o que vocês fazem para mudar? Cadê o material de vocês? Essas discussões em grupos fechados não levam ninguém a nada. Vocês só vão ficar circulando ao redor do problema sem criar uma solução para eles jamais. Cara, eu não vejo os adestradores com seus próprios websites, eu não vejo os adestradores com seus canais no YouTube, eu não vejo os adestradores postando vídeos das suas aulas, explicando o que estão fazendo. É isso que o público precisa. O mercado de adestramento e comportamento canino é para pessoas. A gente está imerso num mar de desconhecimento sobre cachorros. As pessoas estão hoje sem a menor ideia do que fazer com os cachorros. Essas chamadinhas bonitinhas de que tudo é positivo e os cachorros só precisam de carinho, amor e afeto. Isso está infectando as pessoas. As pessoas que hoje estão adotando cachorro ou pegando cachorro pela primeira vez, estão sendo bombardeadas com esse tipo de informação. Elas já começam a vida com os cachorros com medo. Você que é o adestrador, que é o profissional de comportamento canino, é seu papel tirar esse medo da pessoa. Mas se você também tem medo, você não pode ajudar ninguém. Cara, se calar diante de um cenário desse é absurdo. É absurdo. A gente está sempre na estaca zero com os clientes, com os cachorros assim. A gente sempre vai voltar para aquela situação onde a gente vai ter que explicar tudo novamente. Você vai perder horas da sua consulta com a pessoa, explicando coisas que poderiam estar disponíveis no seu canal do YouTube. Mensagens que você poderia passar todos os dias no seu Instagram. Vídeos que você poderia produzir semanalmente. Então, não falar a verdade, cara, é uma omissão gigante. É uma mentira e assim, é uma mentira que sufoca. É uma mentira que acaba com vocês. Muitos profissionais desistem dessa profissão por conta disso. Muitos profissionais também gravitam para uma postura de simplesmente perder totalmente a vontade de ajudar os cachorros e estar ali só pelo dinheiro. Cara, eu vou falar uma coisa séria para vocês. Todos vocês que estão na terra hoje têm algum tipo de talento. Todos vocês sabem fazer alguma coisa. E normalmente não é só uma coisa. As pessoas são boas em coisas diversas. Então, não acho que porque você hoje é adestrador e de repente hoje você não está ganhando dinheiro suficiente com isso. Você não pode fazer mais nada. Tem outras coisas que você pode fazer em paralelo. Você pode construir um negócio com ética sim. Por mais que isso hoje em dia não seja comum, mas você pode e você deve. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Todos esses grupos que falam sobre maus tratos, isso e aquilo, esses grupos não estão fazendo a parte deles. Aonde eles estão trabalhando esses cachorros? Aonde eles estão reconstruindo o comportamento desses cachorros? Cadê as evidências? Para vocês que são clientes ou possíveis novos clientes, estejam atentos. Não contratem pessoas só porque o preço é mais barato. E não contratem pessoas só porque elas escreveram duas, três frases bonitas. Vejam. Vejam o trabalho se materializar. Se alguém falar para você que pode trabalhar com o seu cachorro, pode reverter o quadro de um cachorro extremamente reativo, sem usar nenhum tipo de aversivo, peça para a pessoa te mostrar um vídeo similar, de um caso similar. Se ela não tiver, desculpa, você vai pôr seu dinheiro, vai jogar seu dinheiro fora. É fácil hoje identificar esse tipo de coisa, tá gente? É fácil. É impressionante como eu vejo as pessoas caindo nessa mesma armadilha, tá? E para vocês, quem quer de verdade, eu falo sempre, tá? Quem quer de verdade resolver um problema, vai buscar uma solução real. Não vai buscar uma solução fantasiosa. Porque normalmente quem está nesse estágio já pagou pela solução fantasiosa antes. Para vocês que são profissionais, parem com isso, cara. De verdade, parem com isso. Tem um caminho enorme pela frente que vocês não estão enxergando, que é justamente o caminho de solução. Vocês estão perdendo a oportunidade de solucionar os problemas dos clientes de vocês, porque vocês estão com medo dessa aceitação. Essa aceitação você já não tem. Particularmente que você tem medo de que XYZ vão falar mal de você, XYZ já não te aceitaram. Você, para fazer parte desse grupo, já está abrindo mão de parte do que você é ou do que você acredita. É essa a vida que vocês querem ter? De verdade? Que tipo de profissão é essa? Por quê? Porque de repente você quer participar de um programa de televisão e no programa de televisão você não pode falar sobre coluna eletrônica? Ou se você tiver que participar daquele programa ou daquele evento, você não pode falar nada sobre o pro-oncola ou não pode mencionar a caixa de transporte? Não existe isso, gente. Não existe. Cachorros estão morrendo todos os dias. Cachorros estão sendo abandonados todos os dias pelos motivos mais simples do mundo. As pessoas não precisam e não querem investir seis meses para conseguirem caminhar com o cachorro na rua. Quando isso pode ser feito? Hoje, essa semana. Não é esse o dinheiro que vai garantir a sua carreira lá na frente, tá? Não é esconder na realidade das pessoas que vocês vão ganhar dinheiro. Pensem nisso, cara. Por favor. O cenário está ficando muito drástico. A categoria de adestradores e profissionais de comportamento canino está se vendendo. absolutamente se vendendo. Simplesmente, ó, ah, não vamos falar sobre isso. Não vamos tocar nesse assunto. Vamos usar termos científicos. Vamos florear o texto para que as pessoas acreditem no que a gente está falando. Você acha que a pessoa vai te contratar porque você fala mais bonito? Ou porque você realmente tem resultado para mostrar? Não é assim que funciona, tá, gente? É frustrante, é terrível viver numa sociedade onde as pessoas têm que se calar o tempo inteiro. Elas vão perdendo a habilidade, vão perdendo identidade aos poucos. Vão se tornando mais um na fila de massa aí que vai fazer tudo igual como todo mundo faz, tá? Pensem nisso, tá, gente? Eu quis fazer esse vídeo hoje porque, mais uma vez, a gente se vê de frente com situações como essa. Mais uma vez a gente vê as pessoas se venderem simplesmente por ter mais curtida no Instagram, por ter um Instagram mais popular, por postar o que vocês acham que as pessoas querem ter. O mercado de soluções está vazio. Pouquíssimas pessoas estão de verdade botando o material que vai solucionar o problema das pessoas. Pouquíssimas. São pérolas essas pessoas, tá? A maioria das pessoas está enchendo linguiça, como se diz aí. Só colocando coisa de cachorro bonitinho, só vendendo ilusão para todo mundo, ao invés de realmente se dedicar a resolver problemas que as pessoas têm de verdade. Se você gosta de cachorro, se você se importa com ele de verdade, está na hora de parar de se omitir. Está na hora de falar a verdade, tá? Verdade sempre vai sair com a melhor resposta para você. Mesmo que você tenha 5, 6 clientes. 5, 6 clientes podem pagar para você o que 20 clientes errados iriam te pagar. E 6 clientes podem fazer do seu trabalho uma satisfação gigantesca. Nunca esqueçam disso, tá, gente? Isso não vale só para trabalhar com cães, não, tá? Para vocês que são adestadores, ou para vocês que são donos de cachorro, que têm medo, às vezes, de dizer não para as pessoas, ou têm medo de dizer não para um convite, ou têm medo de dizer não para alguém que pega no seu cachorro. Experimente dizer não uma vez. Experimente mostrar até onde vai a restrição para você. Vocês vão ver como é libertador falar a verdade. Vocês vão ver como um outro universo diferente se abre. Vocês vão entender que toda essa aceitação, todo esse desespero que vocês têm de serem aceitos pelas pessoas erradas, pelos grupos errados, pelos ambientes errados, tudo isso vai desaparecer. Porque é só assim que vai se abrir para você as portas dos grupos certos, das pessoas certas. E a verdade é, nem todo mundo vai fazer parte de grupos imensos. Porque em grupos imensos não existe identidade. Os grupos menores existem. É onde as pessoas se respeitam, onde elas entendem as diferenças um do outro. Elas respeitam opiniões alias e respeitam você e respeitam o seu cachorro. E para você que é adestrador, você é sua responsabilidade de identificar como o seu trabalho vai funcionar. Você é o especialista. Se a pessoa não quiser, ok. Não tem problema. Não tem mágoa, não tem frustração, ok. Procure outro profissional. É assim que eu trabalho. Meu trabalho funciona desse jeito. É assim que eu consigo te prover soluções. Se você não tiver de acordo, não tem problema nenhum. Procure outra pessoa. Talvez te proponha uma coisa diferente da minha. Mas é isso que eu tenho. Tenha vídeos. Mostre o que você faz. Não tem nada melhor do que desmistificar a cola eletrônica, a caixa de transporte, proncola, seja o que for, mostrando. É isso que as pessoas precisam ver. Sabe por quê? Quando você não mostra, alguém vai dizer, olha, aquilo ali é horrível. Usar a cola eletrônica é um absurdo. Você vai destruir o cachorro. Tá bom. Ela tem um vídeo mostrando isso. Não, mas você vai ter um vídeo mostrando o contrário. A pessoa vai falar, ai, proncola é um absurdo, é fraco, é exclusivo do cachorro inteiro. Então tá bom, você faz um vídeo mostrando um cachorro na proncola. Não existe argumento contra a verdade. Não existe. tá? Quando a verdade tá cristalina na frente das pessoas, límpida, na frente das pessoas pra elas verem, não existe argumento. Não existe. E quem não quiser aceitar aquilo ali quer viver no mundo da fantasia e já não é mais com você, tá? Então parem de pedir clemência e aceitação pra pessoas que não estão prontas pra te aceitar. Procure, crie, mostre a sua verdade. Mostre o que você acredita, mostre o que você faz todos os dias. Se vai ter gente pra te criticar, sempre vai ter alguém pra te criticar. Se for passar o resto da vida querendo agradar todo mundo, ainda assim vai ter alguém pra te criticar. Então é melhor você falar a verdade. Assumir quem você é. Dentro da sua categoria de trabalho. O que você faz. O que você acredita. O que você materializa de resultado. E quem não tiver afim, ok. A pessoa deixou um comentário negativo no seu Facebook, você deleta e tchau. Não é pra ela esse vídeo. É pra quem quer ajuda. Os vídeos, o material, o seu blog, o seu site, tudo que você publica é pra quem precisa do seu serviço. Pra quem precisa de ajuda. Não é pra quem quer ser acariciado no ego, pra quem quer se sentir melhor. É pra quem precisa de ajuda, tá? Por favor, entendam isso. Entendam. Quanto mais vocês se omitirem, mais direitos a gente vai perder. Vai chegar uma hora que vai ser impossível treinar cachorro. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão poder mais ter cachorros. É isso que vocês não estão conseguindo entender. As limitações vão ser tão grandes. Você se cala em relação a isso. Você se cala em relação àquilo. A pessoa que se cala em relação à coluna eletrônica, amanhã vai se calar em relação à troncola. Vai se calar em relação à caixa de transporte. Amanhã você vai ter que se calar em relação ao enforcador. Depois você vai ter que se calar em relação à unificada. Amanhã o que sobra pra você? De verdade. Sobra o quê? Como é que você vai conseguir ajudar alguém? Você não vai conseguir mais. Não vai. E aí, toda essa carreira que você tentou zelar esse tempo inteiro, vai desaparecer assim. Num instante. E aí sim, você vai ter que descobrir uma outra forma de ganhar dinheiro, tá? Então, minha mensagem aqui pra vocês é essa. Sejam honestos com vocês mesmos. Sejam vocês donos de cachorros nas escolhas que vocês fizerem. Assumam as escolhas que vocês fazem. Quando você escolhe um profissional pra trabalhar com vocês, estejam cientes de como esse profissional trabalha, o que que ele faz e o que que ele produz de resultado. Não esperem que um banner bonitinho defina qual vai ser o resultado que esse profissional vai ter com o seu cachorro. Procure o rastro desse trabalho. Ele existe. Se a pessoa não publica, aí sim, você tem que questionar por que ela não publica esse trabalho, tá? Hoje, a janela da internet é aberta pra todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade de colocar na vitrine o resultado do seu trabalho. Quem não bota, fica difícil. Fica difícil pro cliente escolher você, tá? É como você ir no mercado, vender um produto que tá lá atrás no depósito. Não tá na prateleira pra ninguém escolher. Fica complicado assim, tá? Sejam honestos, gente. Não tem nada melhor no mundo que ser honesto, tá? Honestidade e transparência talvez seja a melhor dádiva que a gente tenha como ser humano. Negar isso é negar você. De verdade. Do que você acredita no que você faz, tá? Mas essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês reflitam sobre isso. Nos dois lados da moeda, na classe de profissionais e classe de donos de cachorro e tentei levar uma vida um pouco mais transparente. Parem de querer aceitação de todo mundo. Isso não existe, tá? As pessoas são diferentes. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai aceitar você. Nem todo mundo vai querer o seu método de trabalho. E está tudo bem. Quem não quiser, não tem problema nenhum. É só assim que você vai ter, trabalhar com as pessoas que você quer. É só assim que você vai conseguir ajudar de verdade os cachorros, tá? Pense sobre isso. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.